A minha expectativa é de poder fazer um trabalho que possa corresponder à confiança depositada em meu nome. Trabalhar pelo bem comum, para que a gente possa amenizar a dor e o sofrimento das pessoas. A gente vê aí uma sociedade que, infelizmente, não tem onde morar, muitas vezes não tem o que comer, padece na saúde, tem uma educação que não é de qualidade. E a gente pretende, com o nosso esforço, poder contribuir para que isso possa ser amenizado. Legenda por Sônia Ruberti